Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo, você assiste o Jornal Foco do Brasil, conte pra gente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e sempre lembramos, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Jornal Foco Pela Associação dos Parlamentares Evangelicos do Brasil, também pelos Conselhos Estaduais de Pastores e pelo Movimento Acorda. O evento foi realizado na Igreja Batista Central, em Brasília. De acordo com os organizadores, o simpósio teve o objetivo, tem o objetivo de reforçar o canal entre os fiéis e o governo federal. Os pastores apresentaram, inclusive, a comitiva e ao presidente, aos ministros, as pautas evangélicas que precisam de urgência, segundo eles. O presidente Jair Bolsonaro tem compromisso com nossos valores cristãos, mas os ministérios precisam tomar medidas focadas em ações específicas. Esperamos que isso seja possível até o fim deste mandato, explicam os líderes evangélicos. Entre as pautas, gente, estão a regulamentação da escola em casa, a possibilidade da criança ser alfabetizada, enfim, fazer escola em casa, Homeschooling, a defesa do nascituro contra o aborto, a desconstrução da ideologia de gênero e a criação de empregos para os jovens. As reivindicações, então, entregues ao presidente Bolsonaro, na noite desta terça-feira, pelos líderes evangélicos. O que que eu vejo? Tem muita, mas muita gente melhor do que eu pelo Brasil. Aqui mesmo, tem algumas dezenas melhores do que eu. Mas quis o destino que a presidência viesse para nós. O que que nós temos que fazer? Trabalhar, aguentar pressões, desaforo, fake news, ameaças. E tocar o barco. A maioria do parlamento é do bem. A maioria esmagadora do povo brasileiro também são pessoas do bem. Respeitemos as minorias, mas as leis são para que eles se mantenham na linha. E não nós, que já estamos na linha. Todos nós, teremos exatamente o mesmo fim aqui na terra. Não há exceção. O que que eu quero? No que eu penso? Eu fazendo para minha filha? Não tocante a bens materiais. Mas preparando, ajudando nas políticas nacionais. Estou ajudando minha filha no futuro. É o que me segura. É a família. Que vocês defendem. Quantas vezes, os senhores já me viram, aprendam o discurso? Temos um presidente que acredita em Deus. Que respeita os militares da Constituição. Que defende a família tradicional. E que deve lealdade ao seu povo. Quanta coisa já mudamos no Brasil? Falta muita coisa? Falta. Estamos vivendo, peço a Deus, um fim de uma pandemia. Mas estamos pagando o preço do Fique em casa, a economia te vê depois. Está o mundo todo pagando isso. Desde o começo eu falei, não, a economia tem que não deixar para ir depois, não. Porque a fome também mata. Dizer a vocês que não tenho ambição pelo poder. Eu vivo numa prisão domiciliada. Ainda bem que eu estou bem acompanhado dentro de casa. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos deu. De mudar o Brasil. Se eu não estiver no meio do povo, eu não sei o que vocês passam e necessitam. Como eu fui malhada por estar no meio do povo. Agora, a gente não pode se acovardar. Para mim é muito fácil ficar dentro do Palácio do Alvorada. Tem tudo lá. Inclusive uns 3 milhões de latas de leite condensado. E o que eu fico chateado? É gente nossa criticando. Você acha que eu controlo quanto a lá de leite condensado as forças armadas, as penitenciárias, as outras universidades que consomem? Não dá para saber disso. Mas o preço estava compatível. Mas tudo bem. Cartão corporativo. Vai chegar gordo agora, né? Sinal do mês. Eu estive 3 dias nos Estados Unidos. Eu queria que eu botasse queroseia no avião com o meu bolso. Ou até o que eu pernoitei, que não custou 5 mil dólares não. Como outros viajavam e pagavam 5 mil dólares a diária. Não dá para ser do meu bolso. Temos aqui o André Mendonça. Eu o conheci na transição. Por coincidência, ele é do Vado Ribeira. Região mais pobre do estado de São Paulo, que é a minha região também. Apesar dele ser baixinho, né? Um pouco baixo, cabeça um pouco pequena. Tem uma bagagem cultural imensa. Sabe tudo sobre direitos. E é evangélica. Ou melhor, terrivelmente evangélica. Ele segue para o Supremo. Eu só fiz um pedido para ele. Ou melhor, dois. Primeiro que toda semana, quando ele iniciar seus trabalhos, ele peça dois minutos e faça uma oração dentro do Supremo Tribunal Federal. E outro que vem do coração. Nós sabemos que quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Ele é uma pessoa humilde. Eu falei para ele que quero, todo mês, tomar com ele uma... tubaína. Fechado, André? Fechado. E juntamente também, senadores, parlamentares, participantes de mais reuniões conosco. Afinal de contas, os três poderes é que tem que remar na mesma direção para que o nosso país realmente vá para frente. E o presidente Jair Bolsonaro compartilhou, gente, um vídeo onde ex-integrantes do MST Movimento dos Sem Terra, demonstram arrependimento do passado. Ex-integrantes demonstram arrependimento. Eles aparecem, inclusive, destruindo a bandeira vermelha do movimento. Já chegou a ver o vídeo aí? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou o vídeo e legendou mais 800 títulos distribuídos no sul da Bahia, no assentamento Rosinha do Prado. É o fim da escravidão para esses brasileiros. Vejam a reação de antigos MST. Repercutindo ainda o que disse o governador de São Paulo, João Dória, sobre a possibilidade de desistir de sua candidatura em 2022. Ele que sonha em ser candidato e sentar na cadeira de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Em entrevista à Veja, Dória afirmou que todos os pré-candidatos ao Palácio do Planalto precisam ter esse compromisso. Se ficarmos fracionados, não teremos uma terceira via. Teremos Lula ou Bolsonaro sucedendo esse governo, que seria um desastre, declarou João Dória, ao ser questionado se abriria mão da disputa. Todos nós que somos pré-candidatos temos que ter a humildade de abrirmos mão, se necessário, em torno de um nome que pode ser vencedor, disse Dória. Ainda na entrevista, ele descartou que irá concorrer a um novo mandato ao governo de São Paulo. Sou contra a reeleição, justificou. Depois disso, alguns afirmaram que Dória não iria, porque tem quase certeza que não seria eleito, reeleito ao governo de São Paulo. E também, suas afirmações, gente, foram repercutidas com o entendimento de alguém que estaria jogando a toalha, desistindo, abrindo mão. Mas o presidente estadual do PSDB de São Paulo negou. Marco Vignoli disse que a declaração do João Dória sobre eventualmente abrir mão de sua candidatura à presidência da República foi descontextualizada. e que o Tucano continuará viajando o país em busca de concretizar seu nome na disputa de 2022. Seu grande inimigo no momento é o seu próprio companheiro de partido, o Tucano, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vimos que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retomou os trabalhos presenciais no Ministério da Saúde na manhã desta terça-feira, dia 5, em Brasília, após se recuperar de covid-19 nos Estados Unidos. Ao conversar, inclusive, com jornalistas na entrada do Ministério da Saúde, Queiroga afirmou que um novo contrato com o Instituto Butantan para a aquisição de mais doses da Coronavac pelo Programa Nacional de Imunizações depende do registro definitivo do imunizante na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O contrato é um documento feito entre as partes e isso foi feito de forma emergencial. Este agente imunizante obteve o registro emergencial na Anvisa. Nós esperamos que a Anvisa conceda agora o registro definitivo e, como registro definitivo, o Ministério da Saúde considera esta ou qualquer outra vacina com registro definitivo para fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Respondeu Queiroga ao ser questionado sobre a possibilidade de um novo contrato com o Butantan. O contrato, gente, com o Instituto Butantan que produz a Coronavac no Brasil em parceria com o laboratório chinês Sinovac para a entrega de 100 milhões de doses do imunizante foi concluído em 15 de setembro segundo o governo de São Paulo. Renovar agora ou não com a Coronavac certamente será um dos grandes debates para breve porque há alguns ruídos em relação à Coronavac quem vai viajar para o exterior enfim questões com a OMS vamos ver ainda esse assunto que certamente ainda vai dar muito o que falar não é mesmo? E que rolo é esse de Xuxa estar pedavida juntamente com uma outra artista com o cantor Zé Neto por conta de um burro é o que tem a ver Xuxa um burro o cantor Zé Neto e Luís Amel pois é Xuxa e Luís Amel criticaram o sertanejo cantor Zé Neto da dupla com Cristiano por usar um burro para pagar uma promessa de ir até a Aparecida em São Paulo Zé Neto se defendeu das críticas e disse que elas eram baseadas em uma informação incorreta de que ele iria andar mais de mil quilômetros no burro ele esclareceu que o caminho era na verdade cerca de 300 quilômetros dividido em seis dias e que todos os animais eram muito bem tratados Zé Neto começou a Romaria na segunda-feira dia 27 saiu de Camanducaia Minas Gerais percorrendo cerca de 300 quilômetros até Aparecida São Paulo então o cantor até beijou um dos burros nos vídeos em que dava a resposta às críticas no mesmo dia então a atriz Luísa Mel fez um vídeo criticando o cantor fiquei sabendo que Zé Neto fez uma promessa sei lá do que vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro não foi você que fez a promessa a joelha no milho vai andando não consigo entender Xuxa então comentou no post de Luísa Mel leva ele o bichinho nas costas leva ele Zé Neto o bichinho nas costas aí sim é pagar promessa Natália Toscano mulher de Zé Neto respondeu não serão mil quilômetros em cima de um burro há mais de 30 anos os cavaleiros vão até Aparecida do Norte e essa não é a primeira vez que ele vai já é o terceiro ou quarto ano é fácil apontar o dedo e falar de maus tratos aos animais sempre vão dois ou três caminhões eles não andam todos os dias postou a mulher Zé Neto também se defendeu dá uma olhada na grossura dos animais todos os animais gordos comendo feno isso é para provar para vocês saiu um monte de comentário a gente reveza um animal por dia estão aqui nossos dois veterinários com certeza a gente sempre preservando o melhor estado de saúde dos animais e o colega cristiano apoiou o seu companheiro de dupla nos comentários fica firme companheiro calúnias não derrubam quem tem Deus por perto sei da sua essência e o quanto ama e cuida desses bichos aí que te acompanham todo ano pronto gente respondido então o que tem a ver Xuxa mais a artista Luiz Amel um burro e o cantor Zé Neto hoje em dia o mimimi é generalizado muito ativismo de fato e até o pessoal se intrometendo na vida dos outros por coisas relevantes ou não mas é muito intrometimento mesmo na vida de muita gente por aí no caso na vida agora do cantor que pretendia pagar essa promessa O presidente da Câmara Arthur Lira em conversa com deputados da oposição apresentou nesta terça-feira os principais pontos da proposta que visa a redução do preço dos combustíveis o projeto que muda a forma como o ICMS é calculado nos estados o texto defendido por Lira altera o prazo para o cálculo do preço que é usado por cada estado para definir o ICMS cobrado sobre a gasolina o diesel e o etanol não haveria mudanças nas alíquotas o imposto seria calculado a partir da variação do preço dos combustíveis nos dois últimos anos segundo Lira haveria uma redução imediata de 8% no preço final aos consumidores hoje a regra leva em conta a média dos preços dos últimos 15 dias para o cálculo da cobrança do ICMS caso seja aprovada a proposta ela contribuiria para a diminuição dos preços de gasolina e diesel no caso por exemplo gente litro de gasolina 6 reais tirando 8% teríamos algo aí em torno de 5 reais e 50 centavos mas o preço do petróleo para cima cada vez mais resta saber o quanto os estados também iriam espernear com a redução da arrecadação evidentemente certamente perderiam receitas o que o nobre brasileiro acha a respeito seria algo suficiente é um bom início particularmente penso que a gente deveria estar discutindo um outro campo a questão do carro híbrido a questão do carro movido a energia elétrica e como o governo brasileiro e os estados poderiam incentivar essa essa questão de combustíveis a partir de elementos fósseis é uma discussão vencida dificilmente vamos ter algum avanço no atual cenário 50 centavos mexe no ICMS mas olha o preço razoável deveria ficar a gasolina ali pelo 4 a 4 reais e 50 centavos talvez isso agrade o brasileiro como vão chegar a isso acho que nunca mais a saída agora é olhar pra frente para a tecnologia é uma vergonha você vê aí propostas dos veículos elétricos chegando veículos híbridos a partir de 150 200 mil reais impossível impossível qualquer pau velho movido a gasolina aí 90 100 mil reais esses automóveis brasileiros é um absurdo então gente ou o Brasil olha pra uma inovação tecnológica e apoia por exemplo a energia solar apoia da questão do carro híbrido onde pode andar com álcool ou com a gasolina e também uma movimentação tecnológica algo que mova o carro da forma híbrida baterias enfim utilizando a energia elétrica ou então nós vamos ficar numa discussão eterna não tem volta não tem volta o que podemos fazer nós brasileiros esperamos desesperadamente iniciativas inclusive por parte de leis de apoio de retirada de impostos no veículo híbrido que anda mais consome menos que está de acordo com o meio ambiente a natureza polui menos aí sim agora esses automóveis chegando aqui no Brasil a 200 mil reais uma vergonha não dá nem para comentar é fora totalmente fora da realidade porque sabemos que metade do preço vira ali o imposto ICMS IPI e assim por diante também no preço do automóvel que seria um grande salto tecnológico e de qualidade de vida inclusive para o povo brasileiro mas do jeito que está nesses preços aí do jeito que se fala aí até legislação querendo impor impostos cobrar a questão da utilização da distribuição da energia gerada dentro da residência do cidadão brasileiro e sempre assim caindo peso nas costas do cidadão desde o mais comum até o bilionário assim não vai não vamos muito longe acho que a discussão precisa ganhar é um aspecto de inovação inovação e vai cair em cima do incentivo sim e em cima do imposto tanto federal quanto estadual de novo sem nenhuma notícia sobre o covidão nos estados incluindo a famosa compra de respiradores que nunca apareceram de um tal consórcio nordeste o relator da CPI da covid Renan Calheiros aparentemente está pronto já com o seu relatório ele afirmou nesta terça-feira dia 5 que com certeza pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro no relatório final da comissão por supostos crimes cometidos pelo presidente durante a pandemia a declaração foi dada a jornalistas no momento em que Calheiros chegou ao senado para participar da sessão desta terça da CPI que ouviu o depoimento de Raimundo Nonato sócio-administrador da VTC Log com certeza será indiciado disse Calheiros nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório ele Bolsonaro com certeza será sim pelo que participou praticou afirmou Calheiros o relatório de Renan Calheiros deve ser apresentado a CPI no dia 19 de outubro e votado pela comissão no dia 20 e o senador Eduardo Girão ele que é simpático ao governo anunciou que está produzindo um relatório paralelo sobre os trabalhos da CPI da Covid o que certamente será bem diferente do relatório oficial de Renan Calheiros relator da CPI a previsão é de que Girão apresente esse texto seu esse relatório paralelo já na próxima semana contrapondo ao relatório oficial de Renan Calheiros a terça-feira como disse da CPI teve mais um depoimento foi mais uma vez movimentada com o depoimento de Raimundo Nonato sócio-administrador da VTC Log no final da sua agenda desta terça-feira mais uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores Adriano de Três Rios de Três Rios eu sou de Três Rios estado do Rio de Janeiro ali pertinho de você não sei se você lembra de mim não estou lembrando ela não 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 muito sr. presidente tudo bem quero te dar uma fortinha nós viemos da Bahia eu sou de Ana Lúcia sou de Tapetinga e nós viemos aqui te falar pra tu ficar firme nós estamos com você estamos em oração viu muito firme amém a esquerda não vai voltar não porque nós estamos aqui nós estamos aqui firme lutamos com você fazemos a sua campanha você pode ficar tranquila conte com a gente presidente conte com a família brasileira o meu interiorzinho é de vinte mil vinte e dois mil habitantes mas nós somos firmes juiz de fora aqui ó meu carro olha aqui tá bonito meu nome é Manoela eu sou missionária eu tô precisando de falar com a assessora da Michele que é a Carla né eu não posso minha senhora não tem como eu recebo dezenas de pedidos por dia de audiência etc eu não posso mais não tipo não posso eu nem tenho o telefone delas eu queria que você mandasse um abraço pra Três eu não vou eu peço por favor eu tô arrebentado eu tenho que ir embora eu tenho que ir com mais uma audiência aqui ainda agora eu só vou ficar aqui perto do senhor aqui e fazer uma foto não peraí Cleide peraí pode ser corpo todo pode ser corpo todo pode coisar pronto Deus abençoe senhor deixa eu tirar uma foto com ele vai tira 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 aí já eu faço centenas e centenas de troca do Bolsonaro e espalho tá a menina deixou a menina foi outra sai no broche aqui né tá não vai tirar dá pra ele tira pastor pra mim vai o meu pastor tira rápido tira rápido tira deixa ele tirar vai abraça o presidente mozinho abraça ele tira mais tira mais um mais um por favor a minha ficou tremida eu tô aqui atrás do senhor eu sou sua seguidora desde 2016 tirou tirou que eu fui lá atrás de tu vai tirar não a minha ficou tremida a minha ficou tremida não pode abraçar aqui não eu posso eu posso não posso tira aqui vai tirar vai deixa os outros que não tiraram aproveitando o Bolsonaro Jesus do céu que nervosismo é esse? olha que treminho desse aqui embora presidente nós dois meu filho essa eu vou botar no meu alvo presidente você é o cara a pastora de Orlando deixa eu tirar a foto dela também depois a gente tira mais uma só pra deixa ela passar vai vir oxe gostei do novo meu prazer só mais uma selfie nossa senhora a gente tá tirando o dia que eu fiquei obrigado obrigado Deus é um presente estamos com você Deus é um presente Deus abençoe vocês muito obrigada obrigada muito bem chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família que isso é um abraço rosado não 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 65 XX Hij